Olá, eu sou a Jornada, e quero me dar um grande abraço para todo mundo que vai se achar com a minha relação. Legenda por Sônia Ruberti 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 porque isso é sua virtude, seu zinho, com o seu aluno, e a inteligência de um tipo de autoridade. A gente não tinha mais vontade de ocupar, a gente não tinha mais chance de começar, mas a gente aprende mais a sua própria obra de arte. E, apesar de que a gente vai tentar praticar, não é? A gente tem que fazer isso aqui, que é um papelão hidrato maior, que não vai ser uma vida, porque as palavras dele, que são diários, são de justiça, não é? Qual é o reconhecimento? Qual é o reconhecimento desse ponto? Onde eu me reconheço a sociedade que eu estou dizendo? Onde eu me reconheço a arte que eu faço? Como é que eu nasci hoje, na sociedade de trabalho? Miseu! Eu vou para um museu, estou no alto, mas a minha cabeça não vale não. Antigamente, eu estava mais interessado em atacar as galerias, os artistas de boutique. Eu não queria ser um deles. Minhas primeiras pinturas eu fiz em... pneus, restos de geladeira, tudo. O que eu achava pela rua. Onde eu vivia? Uma hora eu vivia ali, outra hora ali, outra hora... Um dos piores anos ali. Um dos piores. Vou fazer uma pausa aqui. Tomar um café, tomar um cigarro... Esses nisso suave é dos três vezes. Só um patrão, que tem um patrão de artista, mas estão às minhas referências. Um romanú, um documentário, um alto... Um espetáculo de trássimos, que tem um patrão de junta, mas existem dois documentários em todo um'spere. Existem cinco ficções, os 00 a.s. Por que eles têm hoje, em 2016, um artista negro, vivendo em 2000, com muita equipe do演udismo, um artista artista. Essas são as minhas inquietações para se entre o país estrangeiro. Não é só alegria, não é só ameaçado por suporte, é só ameaçado por isso, achando que seria uma turismo, seria uma turismo, seria uma turismo, é ameaçado por isso. São pessoas que se calam muito atentos quando a criança tem que ser assistido. E é para aqueles que nós vamos receber, porque é muito pessoal e é praticamente sensível. Eu vou entupir, vou povoar essa tela aqui com caras, caras como as de vocês. Só assim eu não fico sozinho. É isso. Agora eu sei o que eu vou contar. Eu vou fazer meu autorretrato. Vou pintar a minha cabeça. Muito obrigado! A gente já tem que ver a sua parte do país. Não é tão grande, mas o que traz. Eles foram assistentes do Brasil. Não acho assim. Que é o mais famoso, que está nessa área, com um pouco de crédito, e com as falas com as caixas, países com esse espectáculo meio transgressivo político. Eu queria muito tempo esse trabalho. Eu tô fazendo no dia 6 de maio, eu tô chegando no Lasca, de onde eu venho, no Rio de Janeiro. Eu tô indo pra Belém, no Festival 676 de Cultura Urbana, onde eu vou depender a oportunidade de ver esse espectáculo para o último assistente do Pasquale, que o senhor não está afrontado. Ele tá indo de Nova Iorque pra ele mais esse espectáculo. É dia 17 de maio. Pra mim, é um momento que eu tô levando pra mim, pra mim, é um momento que eu tô levando pra mim. Eu acho que... Grandioso! Trouxe arte! Eu sempre soube que você iria longe! Eu posso? Estou na lista de espera para adquirir um quadro... ...ceu! Este é o meu pergunso! Este é o meu arcoio! Quanto mais estou emitindo... ...melhor! São açougas São açougas no caralho Não podem esperar Os quadros secarem para Levarem pendurarem as paredes As coberturas Para ornar um sofá de couro branco E vista para o Central Park O sapo da minha vida sou eu Ninguém tem que se medir Eles Porra Eles comemora Brigam com suas tacinhas De véu no Clicô Enquanto exibem seus sorrisos Brancos de porcelana Afinal de contas Quanto mais primitivo A Clicô A Clicô A Clicô A Clicô A Clicô A Clicô